A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SNOMEN ESTA CURTO NAIS ESTA COR MAS TAMBÉM EU SOTENHO SUETES PRETAS Eu TENHO BUAS SUETES PRETAS TEM QUE PARAR DE COMPRAR EH ESTA É MUITO FEDIDO Uma cena Uma cena NÃO HÁ MAIS SUETES LAR OLIVE ASO VOU TÊDES COMPRAO A O SNOMEN TU MANDAS DE VIR O QUEBRO? O QUÊ? Vê lá esta t-shirt, vamos dizer, t-shirt de Juiz World Vilão, Butterfly Foda-se 60 paus, mano, muito barato Eu vou-vos dar uma cena, eu não tenho nenhuma vilão Então eu vou mandar vir a preta Se eu curtir a preta, vou buscar esta Tipo, se me assentar bem o XL Eu vou explicar, por exemplo Off-White, o XL não me fica bem Mas o XXL fica-me bem Pelo menos eu gosto muito mais de ver Então É isso que eu estou a dizer, se me ficar bem o XL Eu mando vir outro XL, esta Esta aqui é muito bonito Curto bem Já estou a gastar dinheiro na tua pala, diz o Muzuno Estás a ver, mano, eu sou uma influência, vocês vêm para a minha live É só gastar guito, é fudido Qual é a cena das roxas? Ah, do Davilon Quê? Queres que é a Hoodie? Queres o quê? É a Hoodie, eu sou um cor de roxo Eu agora compro o roxo ou uma cena vermelha, bro? Só tenho a Valenciaga vermelha também Tens aqui, desta coleção também Não, eu não curto Não curto nenhum E o corte é horrível É tipo a Valenciaga, aquela cortada que eu tenho em cima Não curto nada também Comprei à toa Não é aquela com as asas lá em cima, branca Acima de 300 paus O quê? Olha 140 Não tenho nenhuma sueta sem paus Não existe Não vendem menos de 400 paus uma sueta Não vendem Não é, isso é fake, é Só pode Só pode Só pode mesmo Só pode mesmo Isso é o quê mano Tu sabes o preço original disso Tipo o quê? 600 paus Para aí 500, 600 É isso, é isso Por causa da Palmeiras Palmeiras está muito mais caro Tipo Esta sueta aqui Comprei Agora que o Fifty falou em Cactus Jack Comprei Pai estei Travis com o McDonald Ele mandou fazer esta merda Enti Corpo